Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o em primeiro lugar. Porque toda honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima. Que possa estar sempre passando em nossa frente, nos protegendo, nos abençoando, em todos os momentos de nossas vidas. Eu agradeço meus irmãos que orem comigo, que deixem seus inscritos, pois assim está me ajudando. E vamos fazer a oração juntos para todos. E vamos pedir Maria com seu Filho Jesus, que passa a nossa frente, na frente dos nossos filhos que vão indo para a escola, das crianças, da nossa família, da nossa casa, em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas. Pedindo sempre Maria que esteja em nossa frente. O momento hoje é de tribulação, então só pode fazer a ajuda nossa, é a oração meus irmãos. Então hoje vamos fazer uma oração de São Cristóvão. São Cristóvão viveu 251, patrono dos viajantes e um dos 14 santos, ajudante que apareceram para Santa Joana dar. São Cristóvão morreu em Lícia, na Ásia, menor atualmente na Turquia. Diz a tradição que ele era um homem muito forte, que ajudava as pessoas se cruzarem o rio. Um dia o menor pediu para ajudá-lo. São Cristóvão colocou-se nos ombros e começou a travessia ao rio. A cada passo a criança ficava mais pesada. São Cristóvão se esforçava ao máximo para salvar o menino. São Cristóvão disse à criança que estava muito difícil, que parecia estar carregando o mundo. E a criança respondeu, não fique surpreso, você está carregando o mundo. Você carrega o Criador do mundo nos ombros. O menino era Jesus, por isso São Cristóvão é invocado por todo. Antes de fazer uma jornada, ele é invocado contra acidente. São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, sua festa é comemorada dia 25 de julho. Oração glorioso Márcio em São Cristóvão, de alma tão generosa, que caminhastes, carregastes tantos necessitados, como o gigante, na caminhada da virtude, até o extremo, confessar vosso batismo, misturando o vosso sangue ao precioso sangue de Jesus Cristo, divino Redentor nosso. Confiando eficácia de vossa intercessão, em vós rogamos nos livrai de todos os perigos, de acidente, na viagem, empreendemos durante esta vida e, sobretudo, na última jornada para casa. A eternidade, a vossa proteção, recorremos à Santa Mãe de Deus e a vós, São Cristóvão, para que livre-nos sempre de todos os perigos, guiando-nos no caminho mais feliz. Então, vamos recorrer a São Cristóvão, a Deus, Maria, José e a Jesus Cristo, que é o salvador do mundo, para nos proteger e que toda honra e glória é de nosso Deus.